Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele perfuminho que tá dando o que dizer, né? Tá dando o que falar, que ele mudou, que ele foi reformulado, que não sei mais o quê, que eu não tô gostando, que a Casa Natura fez isso, por que fizeram isso com a gente e tudo mais! Bora lá conversar sobre esse assunto e falar sobre essa fragrância aqui? Vamos lá! Eu recebi, né, da minha consultora linda, maravilhosa Natura, né, do espaço lá da Alexandra. Beijo, Alê! E pra quem quiser comprar Natura, gente, compra no espaço AGS Cosméticos, tá? Que ela é muito atenciosa, que ela te dá todo o suporte, ela te ajuda em tudo que você precisar da Natura e também tem cupom de desconto lá com ela. Então, o link tá aqui embaixo, comprem com Alê. Bora lá! Alê me enviou, na nova roupagem, o Essencial Elixir, tá? E muita gente tava me perguntando, Fê, mudou, não mudou? Como é que é? Como é que tá esse perfume? Tem muita gente falando que tava diferente, tem muita gente falando que o cheiro mudou por completo. Como é que é isso daí? Bora lá, gente! Eu tenho o meu Essencial Elixir, na roupagem nova, né, que eu, pessoalmente e particularmente, amei, amei, amei esse novo frasco, tá? Achei muito moderno, mais atualizado. Amei de verdade, tá? De parabéns aí, Natura. E o antigo está aqui comigo, né? Esse daqui, né, gente, que muita gente ama e está com medo de comprar o novo. Olha só, frascos diferentes, né? E líquido, cor do líquido, bem igual, tá, gente? Agora, vamos lá falar sobre cheiro. Eu acho que eu já fiz resenha do Essencial Elixir aqui no canal. Pra quem não tem a mínima ideia do cheirinho deste perfume aqui, ele é um chip floral marcante, tá? Lá no site da Fragrantica, vocês irão encontrar como floral oriental. Nada a ver essa classificação, gente. Ele é um chip floral bem marcante, como ele está dizendo aqui, olha. Chip intenso aqui na caixinha veio certinho, tá vendo? Do novo, da nova roupagem. É um perfume que é baseado em rosas, mugue, que é o mesmo que lírio do vale, tá bom, gente? Então, mugue é em francês, lírio do vale é em português. É a mesma nota olfativa, tá? Também temos aquele acorde floral de frésia, que é uma flor mais delicada, junto com a violeta. A violeta dá um pouquinho, um tiquinho empoado, tá? Mas esse, não, atalcado de jeito nenhum, porque eu não sinto esse perfume atalcado, tá? Levemente, bem levemente, empoadinho. Eu usei as duas fragrâncias, passei tudo num braço, passei outra no outro e vamos lá para o que interessa, né? A saída desse perfume é pera, notas cítricas e frésia. Agora, vamos lá. Fê, mudou a saída do perfume? Uma está diferente da outra? Como é que é? Mudou o perfume por completo? Tá tudo diferente? Vamos lá, gente, que eu vou esclarecer isso aqui agora. Não, não está diferente desse jeito. Eles continuam com as mesmas características, continuam, assim, com o mesmo DNA. Eles, de fato, são os mesmos perfumes em frascos diferentes, tá? Esse daqui na nova roupagem. Eu não senti uma diferença significativa de falar que, nossa, está muito diferente, está chocante, impactou. Nossa, acabaram com o perfume, perdeu toda a característica do Essencial Elixir. Não, gente, nada disso, tá? Deixa eu falar para vocês uma leve diferença. Esse perfume aqui, ele é muito comparado ao La Panthée, né, de Cartier, que eu também não acho que eles são tão iguais assim, não. Eles seguem a mesma proposta olfativa. Aqui tem muito musgo de carvalho. Mas, eles não são perfumes iguais, muito, sim, parecidos, não. Voltando a falar sobre essas duas fragrâncias aqui. Notas de saída, Fê? Sentiu alguma diferença? Bem leve, tá, gente? Uma diferença leve que eu posso afirmar aqui para vocês que a saída do Essencial Elixir na nova roupagem, ela está um pouco mais verde, mais fresca também. Quando eu burrifo, quando eu burrifo assim na pele, eu sinto um frescor a mais e sinto também uma, assim, mais verde. A pera que eu sinto no antigo frasco, aqui no novo, ela está bem mais contida. Então, eu não sinto esse leve toque, esse leve frutado da pera aqui, não. Então, ele realmente, de fato, tem uma saída um pouco mais verde. Não é uma diferença muito impactante, muito chocante. Se você pegar para poder comparar mesmo, né, você só vai sentir essa diferença se você realmente pegar e comparar. Joga tudo numa mão, joga tudo em outra e vai sentindo, né, ele evoluir, as etapas que o perfume vai passando. Então, é isso. Essa leve e pequena diferença. Esse daqui, ele tem uma saída mais verde e eu não sinto esse toque frutadinho da pera, tá bom? Agora, bora lá para a evolução e o corpo do perfume, né? Como é que ele fica? Gente, ele continua sendo um perfume rosado. Eu sinto rosas. Eu sinto muito o lírio do vale. Eu sinto o almíscar nessa fragrância. Mesma, mesma, o mesmo, tá? O mesmo que eu sinto em um, eu sinto no outro. Então, quando esse perfume seca na pele, eles ficam iguais, gente. Ficam o essencial. Eles, pronto, falei, né? Não, não teve uma mudança impactante, digo e repito aqui para vocês. Vamos lá. Fê, disseram que o Patioli do novo, né, da nova roupagem, está mais calmo. Isso é verdade, gente. Parece que eles mudaram um pouquinho esse fundo, tá? Do Patioli, que aqui realmente está mais fácil de usar e mais fácil de agradar. Porém, colocaram a nota da priprioca, né? A priprioca, estamos vendo, né, que virou o DNA da Natura. Natura está colocando priprioca em tudo para poder, tipo assim, esse perfume é nosso para poder dizer isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui o Patioli está um pouco mais contido, não que esteja diferente de falar, sabe? De falar que um está muito diferente do outro. Não, gente. Aqui está um pouco mais contido. E aqui temos a nota da priprioca, que não está gritante de jeito nenhum. Fê, eu não gosto de priprioca. Como é que vai ser? Eu vou gostar do frasco, a nova roupagem? Gente, vai sim, gente. Vai sim, porque a priprioca aqui não está daquela gritante, esfocante, é daquela que cansa o olfato da gente. Eu sou uma que não sou fã da nota de priprioca. Então, é isso que eu quero passar para vocês, tá? Então, mudou. Mudou pouquíssimo. Pouquíssimo e quase imperceptível. Tá bom, gente? Eu tenho que dizer isso aqui para vocês, de verdade. Olha, eu burrifo um no braço, burrifo, já estava burrifado aqui nesse. É só essa mesmo a pequena diferença. Esse daqui eu sinto o lado frutadinho da pera. E o patioli dele, que é um pouco mais sobrecarregado, mais forte. Continua chip intenso e marcante. Gente, todos os dois. São perfumes para quem gosta, né, de rosa, frésia, lírio do vale. Maravilha, né? Patioli. Com aquele toque levemente enfoadinho da violeta. Não que ele seja atalcado, tá? Digo e repito aqui para vocês. Esse perfume, ele não é atalcado. Mas a gente sente de leve esse toque da violeta. Que faz dele um perfume muito elegante, muito sofisticado e marcante ao mesmo tempo. Eu amo essa fragrância, tá? Ó, tô sentindo um, tô sentindo outro. E realmente, de fato, eu não vejo mudanças significativas que vão afetar, né, na sua comprinha aí do outro lado. Que vai fazer você parar de usar o perfume de jeito nenhum, tá bom, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês. Muitas pessoas também sentem semelhanças com o Idol de Lancome. Eu já não acho, gente. O Idol é um perfume de rosa também. Só que ele é um perfume mais aberto, mais luminoso, mais fresco. Isso mesmo, muito mais fresco. E ele tem um dulçor a mais. O Essencial Elixir, eu não sinto ele com esse frescor todo. Mesmo porque a pera do Idol é muito mais presente, é muito mais proeminente e gritante lá. A pera eu sinto muito nítida lá. E a pera daqui, ela é mais contida, né? Ela é mais... Ela tá mais escondidinha. Então é isso. Eu não acho que são perfumes parecidos. Até mesmo com esse daqui, também não acho, gente. Com o La Panthère, né? La Panthère também não tem dulçor nenhum, né? Assim como o Essencial Elixir. Agora, já o Idol, ele tem aquela saída de pera que a gente sente bem em destaque. Não é verdade? Esses daqui realmente, de fato, são perfumes florais, chipre e bem intenso, tá? Marcante. Fê, você já esclareceu as nossas dúvidas aí. Já falou que ele não teve mudanças significativas e que a gente não vai deixar de usá-lo porque realmente não teve muitas diferenças, gente. Não, de fato, não teve. Agora, vamos lá. Pergunta que vocês vão fazer aí do outro lado. Fê, e o desempenho mudou alguma coisa? Não, gente. Ele continua forte, ele continua marcante, ele fixou muito na minha pele, tá? Esse da nova roupagem. Fixou muito e também projetou. Não tem do que falar. Realmente não tem do que me queixar e do que questionar. Ele continua tendo um excelente desempenho na minha pele, tá bom? Mas eu super entendo, né? Quem sentiu que esse daqui perdeu a intensidade, né? Muita gente tá achando que esse perdeu a intensidade. Perdeu o desempenho. Bom, gente. Na minha pele não perdeu. É isso que eu quero passar pra vocês. Talvez, sei lá, de vocês aí muda, né? Nosso pH é diferente mesmo e o cheiro pode mudar. A durabilidade da fragrância na pele também pode mudar. Porque nós temos o pH diferente. Só que eu realmente, de fato, não tenho muito do que falar, né? Porque eles continuam o mesmo perfume, as mesmas características, o mesmo essencial elixir. Falando só, mencionando pra vocês, esclarecendo que o da roupagem nova, repetindo, repetindo, né, gente? Está levemente com uma saída mais verde e com menos patili. Só isso. Esse daqui é um pouquinho mais terroso e a pera também que eu sinto um pouquinho a mais. É isso, meu povo. É isso que eu queria passar pra vocês, né? Esclarecer tudo nos mínimos detalhes. Porque às vezes vocês vão deixar de comprar daí do outro lado. Por conta de estar com medo de ter mudado a fragrância. Ser um novo cheiro. Não, não é um novo cheiro. Uma nova fragrância. De jeito nenhum. Continua o mesmo essencial elixir com levíssimas mudanças que eu, pra mim, não acho significativas. Tá? Tá bom? Tá bom? É isso que eu queria passar pra vocês, ok? Continuo amando. Tá tudo maravilhoso, lindo, maravilhoso. Eu amo essencial elixir. Agora eu tenho dois na minha vida, né? Não vivo sem. E é isso, meu povo. Olha só. Beijo carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!